Fala galera, começando aqui gravar o vídeo de manhã, sexta-feira, meu sábado né, não tem aula, pude acordar 11 da manhã, tudo tranquilo Aí o que eu tô fazendo aqui né, deve estar preparando uma comida típica de Israel, daqui a pouco eu vou comer, acho que tá bonzão, fofo pra caralho e tal Eu como muito ovo, não sei se vocês já perceberam isso, ah não, meus pais perceberam, sempre que eu faço ovo que eu já tô aprendendo a cozinhar, tiro uma foto e mando pra eles Mas enfim, o que eu tô fazendo aqui, eu tô sentado em direção ao computador, aí eu tô me vendo, tô vendo vários vídeos antigos Porque eu tô assistindo os vídeos que o pessoal comentou lá no vídeo 100, e eu tô preparando um vídeo especial Cara, engraçado, que se eu colocasse tipo, um segundo cada vez que eu mandei o meu irmão calar a boca, tipo, o vídeo vai ter um minuto, tá ligado? Bizarro Enfim, vou acabar aqui e já volto Fala galera, já são aqui 8 da noite, fiquei o dia inteiro no computador, ainda tô nele né, no telefone também Acabei de falar com os meus pais no Skype, acho que se pá mais tarde eu vou falar no Skype com o Thiago e com o garçom, que vai ser muito interessante Cara, hoje o dia foi monótono assim, paradão, mas não foi chato porque eu fiquei editando, tô preparando um vídeo aqui pro canal Que vai ser bem grandinho até, não sei se vai ser grandinho, mas tipo, porra, tá dando muito trabalho pra editar Tipo, fiquei praticamente o dia todo na cama por causa dele, que eu tô editando, 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 então Mas tá ficando interessante, e ele não vai tá junto aqui nesse vídeo, eu acho que hoje eu vou postar o 101 E o outro tipo, separado Mas cara, vai ser doideira Ah, 101 né, Zoe 101, cara, quem lembra dessa série? Deixa aí um comentário Saudades, acho que eu vou rever no Netflix se tiver ainda Valeu e até mais quando eu voltar com mais notícias Fala galera Já tá quase meia noite aqui Tá escuro E... Cacete Tô gravando aqui pra me despedir de vocês Vai ser o último vídeo de hoje E eu ainda não consegui acabar Tô indo no banheiro agora pra ter luz Ainda não consegui acabar De editar o vídeo Tipo, 60% dele tá completo Mas tá bem legal Acho que vai ficar bem interessante esse vídeo Que vai sair pra amanhã talvez Que é mais sábado pra ter tempo Ainda não... É... Jantei nem tomei banho Caraca, que merda Bom... Vou dar os últimos toques nessa última parte aqui que eu tô acabando Editar e botar esse vídeo pra upload Porque hoje eu acho que não vou tomar banho de música Porque ele já tá de noite Então, valeu e até amanhã Torçando que o vídeo especial sair Valeu